Solidão é estou sozinho, mas não gosto, odeio, preciso ter companhia de alguém. Como posso estar abandonado? Solitude é quando estou sozinho, gosto muito. Quando estou acompanhado, gosto muito. Solitude não é perder uma capacidade relacional, é ganhar. Solitude é a capacidade de ficar sozinho e a capacidade de ficar acompanhado. A CIDADE NO BRASIL